Bom galerinha, esse daqui é o The Ascent Dos mesmos produtores de Gears of War Do primeiro Gears of War E ele é um Luter Shooter isométrico A gente vai tentar testar ele aqui agora Eu tentei testar ele ontem pra gravar um vídeo E ele tava dando muito bug no meu PC Tava dando muito lag Mas vamos ver como que ele vai ficar Você gosta de jogos com temática cyberpunk? Eu nunca joguei pra valer um jogo com temática cyberpunk Não sei te dizer Olha, hoje tá mais leve A cada ciclo milhares de esperançosos Aterrizam em velhos Seria eu Um esperançoso A maioria paga o alto preço Da passagem vendendo suas vidas Para as corporações através de um contrato São chamados apenas de contratados Parece Escravos em tudo Menos no nome Você é um contratado do grupo Ascent A maior empresa de verdes The Cycle Futurista Ela é contratos Que fazia Você é um contratado Presos nas entranhas úmidas e profundas Da enorme Arqueologia deles Ah, já foi Foi muito rápido isso aqui O jogo tá prometendo, hein galerinha Contando os ciclos até o final do seu contrato Ou uma morte prematura O que vier primeiro Tá prometendo Esse game Tá de graça No Game Pass Se você tem Game Pass Pode ir lá baixar agora Para jogar Velhos lhe deu As boas-vindas Com um chute forte Na virilha Caraca Já jogou a frame? Já joguei a frame Mas você ainda Não está derrotado Eu não estou derrotado Saiba que ainda Estão rolando os dados Porque o tempo Não para Sou eu? Gênero Qualquer um Eu vou ser uma mulher Ou vou ser um homem? Eu vou ser uma mulher Nesse game aqui, cara Vamos mudar a nossa face Face 1 Face 2 Face 3 Tá meio massinha Essa face aqui Pigmento Coloca esse 1 aqui Pintura facial Eu gostei dessa daqui Pintura corporal Esse braço tatuado Estilo Cor principal Das roupas Ah, cara Eu gostei desse Esse daqui Cadê? Fusion Pint Cor secundária Um branco Um clean white Ó, ficou legal Padrão superior Sim, tem o Nisai Eu vi lá Qual o nome do jogo? The Ascent Ou Izaga The Ascent O Ronaldo The Ascent Leopardo Eu gostei Eu gostei dessa daqui Cadê? Essa daqui Estilo do cabelo Moicano Careca Tem que ter que nem tu, né? Ah, então Não tem meu cabelo Maior cabelo do mundo Aqui Não tem Maior cabelo do planeta Não existe Aqui Vamos colocar ela assim Vai Cor do cabelo Eu quero um cabelo White Não Dust Pintura da arma Não tem Confirmar Tá pronta a minha personagem Que jogo é esse? The Ascent Tô ansioso por esse game, cara Esse jogo aqui Dos ex-criadores De Gears Não, ex não Porque eles foram os criadores De Gears of War, né? Ordem de trabalho 274B Sistema GER Exibindo comportamento errático Origem casual Rastreada Vambora Localizar a sala de controle Vambora, amiguinhos O robô já veio aqui Dar cal pra gente Tem um radazinho aqui em cima A gente se movimenta com a WSD, tá? E mira com o mouse Tá Blues Arcológico Ah, não, eu vi não entrei esse jogo Parece ser legal Perce tab Pra o que, mano? Guia do diário do personagem Que medo E agora? Parece ser bem da hora, cara A guia personagem contém o resumo geral Do nível, habilidades e atributos do seu personagem Ela também permite que você aloque pontos de habilidade Verifique se existem recompensas não recebidas E capacidade atual do seu cyberdeck Ok Temos aqui os nossos status Atributos Cibernéticos Biometria Estrutura Sistema motor Cabulosa Habilidades Sentido tático Taxa de crítico Tem muita coisa Recompensa O cyberdeck Seria esse o cyberpunk Perfeito Guia de diário Itens equipados Seus itens equipados E equipamentos Podem ser visualizados E alterados em tempo real Você pode carregar duas armas E um equipamento tático As armas são classificadas por níveis MK e tipo Tudo bem Temos aqui uma Um protetor P1 Que é a minha arma Secundária Não tem E tático também não Armadura Equipe uma armadura A qualquer momento Selecionando uma peça Para sua cabeça Torço e pernas O resumo Mostrará Como os tipos de defesa Se compara Ao que está equipado Atualmente Igual no MMORPG Mostra um item Que está equipado E outro item Que você vai equipar Que você está selecionando ali Defesa física Energia digital Foco Evasão Ó Bonita Calça já está aqui Aprimoramentos Guia do diário Aprimoramentos Equipe aprimoramentos E módulos A qualquer momento Mas fique atento Para o fato De que alterar Os aprimoramentos Sozinho Gasta energia Aprimoramentos São classificados Em ordem de poder Com base Nos seus atributos Atuais Sinistro Estou jogando Pelo PC Não no Game Pass Estou jogando O jogo Na Steam Na verdade Mas no Game Pass Está de graça Tá galerinha Careca Sou Que isso Oi Ele é Coupe Sim Sim Diário de missões Verifique todas as suas missões iniciadas e concluídas e seus status Defina qual rastrear e fique de olho no nível recomendado para as missões opcionais Obtenha uma visão geral de todas as áreas que você visitou e veja para onde ir usando o mapa Bonito esse mapa aqui Só uma missão Posso clicar aqui Missões principais Tá Missões secundárias Tá Então vamos embora Vamos embora galerinha Já vimos Muito Vamos seguir aqui no mapinha Está mandando a gente para lá Está verde aqui também Agachar Aperte CTRL esquerdo para agachar Tudo bem Vamos agachar aqui Vamos passar Vamos embora Que jogo é esse Deacente Está de graça no Game Pass E você pode comprar na Steam também Tá Mas se você tem PC Tem que ter Game Pass Se tem Xbox Tem que ter Game Pass Cara Os gráficos desse jogo Deixa eu até ver qual gráfico que está aqui Porque os gráficos estão sinistros Eu estou no Ultra Tá galerinha Tá bonito Eu estou no Ultra Com o DLSS Ligado em desempenho Tá bonito Interação Interagem com objetos Apertando F Ok F Obrigado F Ah tá Essa mesma porta Eu aperto ali para poder Lógico né Como é que eu vou apertar do outro lado Status da missão Aperte Isso é um Q1 Zero A qualquer momento Para que seu sistema Mostre o objetivo Rastrear Ah Entendi Pera aí Isso é um O É um O Ah legal A gente pode Tiki 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 Tem alguma coisa para pegar ali Não Nossa Eu vou montar num robozão Será Segmentos do mapa Consiga mais segmentos do mapa Alcançando novas zonas Seu imp Irá pesquisar E baixar automaticamente Os mapas Relevantes Para a zona atual E armazená-los No seu diário Que é o M Que é o nosso Mapa Ih mano Eu vou Vou entrar aqui Ah não É um cara Bom dia Poupa Nico Peraí que eu vou colocar Minha câmera ali em cima Para vocês verem a legenda Que medo Achei que eu ia entrar Ali no bicho Ok Trummer Espero que você tenha vindo Armado Eu estou armado Aí estravou Em um laço vazio Recursivo Seja o que for Que causou isso Está além Daquela porta Junto com muitos Selvagens Que vieram do nada Arrancaram um pedaço Da minha coxa Meu Deus do céu Amigo Ah aqui não está traduzido Essa parte não está traduzida E eu achando Que ia subir Nesse mecha aqui Mas não tem nada De mecha Tá eu tenho que ir Para lá né Vamos para lá mesmo Vamos seguir Aqui dá para pegar Alguma coisa Estou com medo O cara Falou que pegaram Partes dele ali Ambiente de hackeamento Hackei tudo Ao alcance Dos cyberdecks Segurando C Muitos objetos No mundo Requerem um cyberdeck Capaz de hackear Aquele tipo específico O seu cyberdeck Pode hackear Por ser lido Por ser lido Na tela Do diário E a maioria das coisas Que podem ser hackeadas No mundo São indicadas Pela cor amarela As portas e baús As portas e baús Podem ser protegidas Por CIS Cada vez mais complicados E como tal Requerem cyberdecks Mais poderosos Ok Tudo bem Vamos hackear Vamos hackear Já hackeei Sou hacker Hum Estamos segurando Um revólver Podemos mirar Podemos mirar Eu acho que agora É hora da treta Galerinha Falei Rafael Alves Bom dia Ai 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 Já é monstro ali Não É amigo nosso E ai mano Vocês vão me ajudar Atire e recarregue Use o botão esquerdo Para atirar E o R Para recarregar Algumas partes Não estão traduzidas 100% Eita Já é bicho Pera ai O bar de espaço Eu rolo É normal Mas por que Que eu não acertei Nossa É mó difícil Mirar Meu Deus Pera ai Calma Sabe a diferença Entre o Egito E o nosso STF Não sei Eu nunca fui No Egito Nem no STF Nossa Mas é muito difícil Atirar Cara Se eu agachar Eu tenho uma precisão Maior Mas eu não acerto Os bicho Olha lá Eu estou atirando Mas eu não acerto Que estranho Olha lá Ah tá Eu levantei Olha que doideira Cara Tem uma física Zoada Não Tem uma física Ihhh Entendi Cara Assim eu levanto Não Não é bug Não Não é bug Não Quando eu faço assim Eu levanto Se eu atiro Se eu atiro assim Eu atiro nessa linha Se eu atiro assim Eu atiro na linha De cima Entendeu Por isso que eu não Estava acertando O bicho é baixo O que que é isso Que dropou aqui Por que que dropou Ai sangue Eu não tenho Eu não preciso pegar Que legal Cara Que da hora Eu tenho que subir Né Eu vou hackear aqui Não hackei Que legal Mano Isso é doideira Isso é novidade Pra um jogo isométrico Ter uma profundidade De tiro assim Doideira Dá pra jogar Corrupta Excesso negado Então a gente tem Que ir pra lá mesmo Dá pra correr Não dá pra correr Agora não Galerinha Eu só posso Dar o pulinho aqui Travei É ruim mirar Eu sou muito ruim Pra mirar Credo Eita Alisson Bom dia Cara Que jogo da hora Mira alta Aqui Agora ele tá explicando A mira alta Mire alta Segurando o direito É porque aquilo lá Ele tinha falado Tutorial pra eu atirar Com o esquerdo Ele não falou Pra eu segurar Com o direito E eu tava antecipando Para atirar Sobre pequenos inimigos E obstáculos Você também Inflige mais Atordoamento Ao levantar Sua arma Ok Ah Nossa Legal Gostei Parabéns Vocês não decepcionaram Quando prometeram Esse jogo Pra mim E eu fui seguir Vocês Há muito tempo Atrás Ah tá Eu não posso pegar Eu já tô Com a vida Full aqui Que legal Cara Não posso Vou hackear Não pode Não precisava Hackear Era só segurar Eu sou burro Tem nada Pra eu pegar Aqui Não Tá Fim do relatório Tem que esperar A história Passada É isométrico Hyper Oi Isométrico Nem é jogo Nossa Jogão Viu Talisson Você deveria jogar Esse daqui Esse daqui É foda Gráfico sinistro Tô quase colocando Ele no full No full No full Pra ver Mas vocês Estão saindo Da onde Do esgoto E aí Kazuma Vou fidar A noite A noite Tem mais A noite Tem mais Esmaitinho É porque Eu preciso Testar Esse jogo Aqui Cara Eu tô No hype Pra testar Esse jogo Aqui Tem uns Dois Anos Já Desde Quando Eles falaram Esses produtores Do Gears Of War Fazendo um Jogo Aí Fica De olho Caraca Não é Possível Os Caras Tão Fazendo Games Eu só Preciso Me 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 adaptar Essa mira Aqui E tal E tem Uma pegada Meio terror Não sei Tá rolando Um negócio Meio terror Aqui Meio alien Sei lá Talisson Devia jogar O cenário Lembra Dead Space No celular Dead Space Bem Segurado Eu posso Segurar Também O botão Tá Só que Aí Ela vai Ó Ela faz Tum Tá Tum Tá Ela não Abre Tanto A mira Vou sair Disparando Mais rápido Ok Seguindo Seguindo O bicho Tá pegando Aqui Sai Tân Tá there Tân Tân E Tân Assim Tân Tino Cara, que da hora, mano Eu quero só ver como que esse jogo Daqui pra frente, tipo, as habilidades Que você vai pegando E como vai funcionar Porque graficamente, olha O jogo é isométrico, mas graficamente O jogo é Muito foda, cara Tem um monte de partícula O da nota 8 É The Ascent Neutros Tenha cuidado com as pessoas em áreas perigosas Algumas pessoas não atacam no local E permitem que você saia da área sem problemas Caso não sair Esteja pronto para a luta Ok Pô, mas já me bateu F para pegar Segurar Segurar para a gente equipar Ok Lembrou o games do Alien Shooter Cara, que jogão Trocar de arma Rodinha do mouse Então, amiguinhos Alguém está com a metralhadora agora, né? Sinto muito por vocês Mas Acho que o tiro Vai ficar um pouquinho mais rápido E eu estou com capacete também Olha que legal, cara Chapéu do supervisor Tá bom Estou aqui vendo o meu 3D aqui Estou no meu óculos Rift Ai, que delícia Aparentemente não tem munição, né? A munição é infinita Aparentemente Tá Vou vazar daqui É bom que dá para errar mais tiro aqui Eu joguei Alien Swarm Você jogou, Diego? Alien Swarm Swarm Acho que ele tem a mesma pegada, exatamente Multiplayer Você vai na fase Passa a fase Tem um boss Enfrenta o boss Não é aqui, né? Lá do outro lado Tem que acessar o computador Que está lá Não, mas não tem tipo munição No sentido de que você tem que carregar munição Entendeu? Tipo, se eu atirar aqui, ó Eu acho que ela Ela é infinita Eu não tenho que carregar munição Ou eu tenho? Deixa eu ver Não sei Que joguei esse? Esse daqui é o Deacente Eu não sei se eu tenho que carregar munição Comigo Eu acho que não Não sei Vamos ver depois Eu não reparei Tá, eu tenho que ir pra lá Vamos seguir pra cá É o Deacente, Luiz Joguei muita Alliance War também Muito bom Gente O povo tá indo embora Sem mim? Eu quero ir embora também Vou investigar O que que tá acontecendo Ah, o acesso Pegado Fiz aqui que eu pego é o que? Barrinha de ouro, né? O que que eu faço pra ir embora? Eu tenho que dar a volta? Eu tenho que dar a volta, né? Eu tenho que dar a volta mesmo Alien Shooter 2 Não sei se eu tenho que dar a volta Será que daqui é uma saída? Não é, né? Tá, eu vou dar uma passeada No mapa aqui Depois eu Eu volto, né? Acabei de ganhar solo do Depression Aí sim, hein, Temer? O Jungle trolou Aumento de nível Complete as missões Colete recompensas Derrote inimigos Para ganhar XP Subir de nível Você fica mais forte Mais dano E é recompensado Com novos pontos de habilidade Ok Daqui a pouco eu vou ver Meus pontos de habilidade O que que é isso aqui? Vai nada, né? Cara, acho que eu tô indo Pro lugar errado Mas Não sei o que fazer Eu vou voltar lá Eu fui naquela porta Ela tava fechada Será que eu tinha que esperar Alguma coisa? E a Artemis Bom dia Bora comer vento no almoço Ah não Vento não Tem que ser Gomida O que você vai almoçar hoje? Vocês Irão almoçar Conta pra mim Que delícia Comida de peidão Eu não entendi Eu não entendi Eu tenho que ir lá Pra cima mesmo Aqui não vai funcionar Isso daqui Fui enganado O jogo me enganou Talvez biscoito Birgoito Um birgoito Birgoitão JV tá na dieta Tá focado Aprimoramentos Tenho nenhum, né? Habilidade Nossa, tem tanta coisa aqui Pontos de habilidade Eu tenho três Qualquer nível aqui É um ponto de habilidade Que se gasta É, né? Tipo, eu cliquei Já gastei Não tem como retirar Será? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui É Cliquei e gastei Coloquei em crítico ali Não vai jogar o Grand Chase? Não vou É o que eu falei ontem É O Grand Chase saiu numa hora Muito ruim Porque tem muito jogo bom Que eu quero jogar E que é jogo novo, né? Cara, eu não entendi nada Eu vou pra lá Aí mostra que é pra cá Aí eu vou pra cá Mostra que é pra lá Deixa eu apertar o O aqui Que vai me mostrar o caminho É melhor Apertar o Ozinho aqui Vai Acho que é aquela parte de baixo, né? Eu tenho que voltar Falei, Bruno Jorge Passar por aquela outra porta Da sala Já vai dar a volta Não, olha lá Tá falando pra eu vir pra cá mesmo Tem alguma passagem Que eu perdi? Ah, é aqui embaixo Como que eu sou burro Burro Valeu, TM Bom dia, Bruno Jorge Vai pra cá Acesso negado? Nada Autorizado Os equipamentos táticos Variam de granadas A robôs Use um equipamento tático Com G Pressando G novamente Para detonar Com antecedência Ok Uh, isso aqui vai explodir Deixa eu ver a explosão Nossa Travou meu PC Realmente travou meu PC Na hora da explosão Que medo Aqui é só essa passagem Qual o nome do jogo? The Ascent Ele foi lançado hoje Tá de graça Pra Game Pass Se você tiver Game Pass Legal Será que tem alguma coisa Para pegar aqui? Cara, graficamente Esse jogo é indecente Deixa eu só ver um negócio Aqui Porque eu não estou com ele No máximo do máximo Não Esses objetos físicos Aqui O que que isso altera? Posso colocar DirectX 12 Só que eu vou ter que reiniciar Se for para o DirectX 12 Cara Não sei se Na live está dando para ver A qualidade gráfica Do jogo, galera Que doido, mano Pra mim está meio ruim Sério? Não é possível Melhorando armas Todas as armas podem ser melhoradas Se tiver os componentes necessários Visite o armeiro Para atualizar qualquer arma Que tenha no momento Para o próximo nível Cada nível aumenta o dano As melhorias das armas Persistem Nas outras cópias Daquela arma Em particular Mesmo se você vender Todos os seus protetores P1 O jogo se lembrará Do seu MK Oi, Thalisson Se eu tirar de 160p Será assim melhor Isso é hater De jogo Jogo isométrico, cara Nossa Que explosão Mano Que isso, cara Agora deu para ver Explosão mesmo Agora deu para ver Peraí Abriu aquela porta Lá Eu vou lá Ver o que está rolando Como assim Como assim Formar viewpoints Para comprar skin Skin lá no smite Pô Ué, por que? Ah, vocês agora Não tem que o jeito Do caramba No isométrico Não, um pouquinho Estranho, né Não, o jogo parece legal Mas o jogão É o jogão Isso daqui, cara Acho que aqui Eu abri Um atalho Cara O gráfico Desse jogo É cabuloso Tem É o The Ascent Um oceano Ele é um Looter shooter Isométrico Cara Tipo O mapa é muito bem detalhado Tem muita coisa nele Que isso É um bicho É uma nave Sei lá O que é isso aqui Cara Eu estou Esperançoso Para os novos jogos Isométricos Porque eles vão Vim com qualidade Assim, ó Vai Os novos jogos Isométricos Feitos por Por gente Que quer Explorar gráfico Vai vir assim Cara Com cinemáticas Desse jeito Aqui Vai Vitor Esse daqui É o The Ascent Vai vir assim Mano Na moral Vai vir Os próximos jogos Vão vir assim Cara Tenho certeza Toma granada Seus trouxa Tá dando um pouquinho De lag Viu galerinha O jogo é um pouquinho Pesado Meu jogo tá no ultra Aqui Mas dá pra baixar O gráfico Obviamente Vou morrer Eu não vou morrer pra você Não Quando falaram assim Os ex-criadores Do Gears of Royce Tão fazendo um jogo Isométrico Teve uma galera Que falou assim Não vai dar bom Não E dá pra ver Que tem o dedo Dos caras Aqui Tem nada Tem nada pra se fazer Aqui Mas mais Tá diferente Oi Tá pouco sanguinário ainda Ah Mas vai vir Vai aparecer o sanguinho Tem que ter Tem que ter Da hora do Gears É Sanguinho Correndo a rio Deve ter algum personagem Com a Aprimoramentos Aprimoramentos podem ser Comprados e encontrados Eles oferecem Novas habilidades E funcionam ainda melhor Se estiverem Bem sincronizados Com as suas habilidades E atributos Instale os aprimoramentos No diário Do campo Ou visitando O implantador Fazer isso Sem o toque Do implantador Vai esgotar A sua energia Você pode encontrar Novos aprimoramentos Tá então Não vou Não vou Usar aqui não Né Habilidade de aprimoramento Execute All Gamitation Habilidades Com que eu é Tá em inglês Aqui Que Ela dá um soco Do Goku Nossa Que brava ela Ela é muito nervosa Dá um socão Que dá uma Uma onda de choque Sinistro Oi Vou lhe comer Que eu tô morrendo de fome Vai lá Bom almoço Pra você Valeu Come devagar Pra não acabar rápido Tem que degustar Falou E você Tá O que você vai comer? Comida Ah Comida Não me diga Carne de gato Carne de gato? Gado Gado? É O que que é uma carne de gado? Fala exterminator Bom dia Boi Boi Tem que ter um boizão Cara Que doideira O jogo continua isométrico Mas olha só A câmera muda Pra uma coisa Meio cinematográfica Uma parada meio Agora tá Tá menos isométrico Não Cara que doideira Não vai Não vai ficar assim Pra sempre Mas tipo Muito bem dirigido Falei Rafa Souz Tá sendo patrocinado Pra algum jogo? Não tô não Ainda não Espero um dia Estar sendo patrocinado Tá jogando LoL Não Não é LoL Não Cara Ele vai ser patrocinado Pela Roxx Faria ser Pela quem? Roxx? O energético? O Eu tenho vontade De tomar o energético Da Roxx Manda pra mim Manda o energético Pra dar um Gás na minha vida Sei Voltando Voltando Para o aglomerado Ah Eu tô num elevador Com a galerinha aqui Posso bater Nesse cara Isso Não pode aglomerar Não Um jogo Da Neon Giant The Acid No Nossa Caralha Thor Freak Arcade Berg Olha Surpreendeu E cumpriu O que prometeu Mano Não esperava ser Tô dando até uma lagada Aqui De tão pesado Que tá Não esperava ser Tão gostosinho De se jogar Caralha 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 Bom galerinha Eu acho que isso daqui É aquela Famosa cidade central De todo jogo Como esse daqui Você vem aqui Aqui deve ter Tipo Tudo Para você fazer Ferreiro Tudo E aí Missões Para você Você vai no lugar Aí clica ali Vamos iniciar uma missão Depois vai lá E tudo mais Só que o que me impressiona É que tem boneco Para caramba Aqui NPC para caramba Tá bem Mass Effect Tá bem Bem É tudo Todo jogo De ficção Que game é esse De Ascent Tá até lagando Meu PC De tanto Bicho Que tem aqui Codex Encontre informações Sobre a sua Sobre uma gama De coisas do mundo Locais Personagens Que você encontra Autoespécies Exóticos Tá ok Tutoriais Agachar Nossa Tem todos os tutoriais Aqui Se eu precisar Eu posso voltar Aqui Tá até lagando Mano Que doideira Aglomerado 13 Cheguei Toda bombada Toda bombada Ih mano O cara esbarrou Na outra ali Que game é esse? Acho que eu já respondi De Ascent Tô ficando louco Galera Eu acho que eu vou ficar Por aqui Primeiras impressões De Ascent Muito bom O jogo O jogo tá de graça No Game Pass Inclusive vou mostrar Pra vocês Aqui ó No PC Eu tô jogando Pela Steam Mas você pode jogar Pelo Game Pass Também Tá Vou pegar aqui Pra vocês Ó Looter shooter Isométrico Muito bom Gráficos muito bons Jogabilidade Incrível Pra um looter shooter Isométrico Tá bom A mira é aquela coisa As vezes você vai ter Uma certa dificuldade Porque você vira o mouse E o seu personagem Vira É diferente Você tá andando Com a WSD Que aí você acaba Virando ali E o seu personagem Tá olhando pro outro lado Mas você precisa Se acostumar com isso É a melhor jogabilidade Possível pra um jogo assim Tem aquele sistema De levantar a arma Que é muito da hora Nunca tinha visto aquilo E cara Gostei Na verdade Ele nem lançou ainda Eu tô jogando aqui Uma prévia Em breve aqui No Game Pass Pra quem tiver o Game Pass Chega hoje Dia 29 Você pode fazer Uma pré-instalação Uma hora e 33 minutos Pra sair Então vocês acompanharam Uma gameplay exclusiva Olha só que delícia Maravilhosa Joga Se você tem o Game Pass Pega e joga Dá pra você jogar Com seus amiguinhos Tem crossplay também Joga Porque esse jogo aqui É muito bom E Aparentemente Ele vai ter Questão de expansão De conteúdo Como é um Warframe Então Acho que vai ser um jogo Que vai ter uma vida Bem bacana Vai dar pra Pra gente jogar Quando tiver atualização Quando tiver missõezinhas Pra fazer Vai ser bem legal Pega Tá de graça Eu pesquiso stream Decente Mas não aparece o jogo Não The The Ascent Aqui ó The Ascent 28 gigas Muito bom Gostei Viu Cumpriu as Expectativas Ali Eu achei que Seria mais uma trollagem Mas não é não O jogo é Foda Cara A pequena Viu 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 Viu